Fala aí galera, aqui quem fala é Marcos André, o diretor do projeto do Hajime no Ipo dublado, não acabou, eu queria falar pra vocês que está muito longe de acabar, o editor teve alguns probleminhas, então, uma novidade forte que vocês vão gostar. Pra quem não sabe, aqui é o Aoki! É, eu dublo Aoki também. Cara, e Hajime no Ipo mudou tanto a minha vida, que eu entrei até pro box, por causa do anime. Ih, adivinha o que acabou de chegar aqui. Chegou a minha luva. Galera, comprei essa luva aqui. O tanto que o Hajime no Ipo influenciou a minha vida, eu entrei no box. Conta aí galerinha, quem mais? De vocês, eu sei que tem uma galera aí que começou a assistir Hajime no Ipo e entrou no box também. Aqui, eu não sei como é que vai ficar a qualidade do vídeo, porque, não sei se vocês sabem, o editor que editou os episódios, a gente tá com uns problemas pessoais, então, esse vídeo aqui não vai ter aquela edição que vocês estão acostumados. Maravilhosa. E até pra mostrar um pouquinho porque que tá atrasando os próximos episódios, né? Porque se fosse eu editando, a qualidade ia cair muito. E... Como quem ama a Hajime no Ipo, eu não quero isso, né? Calma aí, vou dar um corte aqui e vou voltar quando já estiver aberto. Olha só, cara! Caralho! Que nuva maneira, caramba! Agradecer ao mestre José. Recomendou pra eu comprar essa marca aqui, ó. Naja. Não tô ganhando um centavo, mas... Saco, man, né? Agora vou poder dar muito frog punch! Opa! Aqui o protetor bucal, né? Aquele negocinho que o... Que o Ipo acha que é pra cuspir. Porque... Puta merda! Toda luta o Zé Frango inventa de cuspir essa porra! A bandagem... Caralho! É muito bonita, cara! Eu acho que eu vou chorar! Galera, fiquem ligados no canal, hein? Que enquanto os episódios não voltam, vai ter muito conteúdo do Aoki! Reacts do Aoki! Em breve, React Popó versus Bam Bam! Então...